Vocês estavam falando da... ...diga lá... Mas era isso, não era? Trabalhava todo mundo na bancada Era esse garrafão de basquete O diretor sentado ali atrás, não tinha esse tipo de diretor na técnica Diretor sentado dentro Dentro do estudo, fumando Fumando, gente também Fumando Aqueles filtros de sobreflex E aí todo mundo na bancada Então você tinha que disputar um lugar Aí você olhava assim, tinha um buraquinho aqui Esse enclave ficava aquele buraquinho Não podia mais sair dali Torcendo pra ninguém te empurrar pra fora Ou puxar, né? Aí chegava uns figurões Estava você lá de fora olhando Aí virava pro diretor Onde eu entro? Eu tinha o hábito de baixar a cabeça Dizendo pra ninguém olhar pra mim Me erra, me erra Vai olhar pra mim, vai pedir pra eu sair E aí, como é que vai ser? Eu vou ter que sair Novato? E aquele barulho que quando fechava acaba Tchuuu 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 Pelo tempo em que ele levava o folha ao ouvido O cotovelo já vinha aqui ó Jogando pro lado Sai! Garrafão de banquete NPA Aí depois da terceira cotovelada eu falei Cartão amarelo Cartão amarelo Ele deve ter que falar É, vai cotovelar ou vou cotovelar? É, não tem bar nessa época não tinha bar Não tem bar Na terceira cotovelada eu falei Vou ver como é que fica Eu vou sair Aí o colega nosso já Tá aí Já matou dessa Entrou, me deu uma cotovelada Aí eu dei outra Batei outra Batei uma aqui de esquerda Batei de direita Ele Você me deu uma cotovelada Eu falei você também me deu uma Aí a galera traz você aí Ele como é que é Eu falei como é que é o que? Reciclocidade Aí ele me deu pro diretor Ele falou com um metro e quase noventa do Jorzão O garoto aqui me deu uma cotovelada Aí eu falei pro diretor Eu dou outra Não, não, a gente não vai brigar Eu falei não, eu não quero brigar Quem começou foi eu Vou parar aqui Quantos no estúdio? Tipo aquela galerinha do Roserinhozinho Que ia conversando Tem aquela turma que fica conversando O pessoal fica batendo papo Besteira, não sei o que Eu tô dizendo gravando Mas tem aquele silêncio Mito, né Eu falei Meu Deus Depois de meu passo Não, mas aí que tá Sim, morto, na hora certa Faz tudo aqui É, na hora certa Tem que saber Eu pensei Já fiz agora Aí segurei a onda Aí o cara Quando ele falou pro diretor Eu falei Opa O diretor Como é que é? Eu falei Que começou a ver Crianças Esse é um bom exemplo Mas não é mais assim não Vocês podem ir Que a coisa é mais tranquila hoje em dia Não, não, não Tá todo mundo sozinho Os dois É, pois é Hoje em dia o pessoal é banido Banido É cancelado É cancelado Acabou Da era É Mas aí Começou assim Bom Começamos a dublar Falei Pô Vou ter que levar dessa forma Por uma pena Até alguém Pra ver as pessoas começarem A entender Que tem espaço pra todo mundo Tchau